E aí pessoal do Brasil, esse é um hambúrguer do Manada, eu recomendo muito esse hambúrguer, eles só fazem delivery, mas o lanche deles é tão bom quanto as melhores hamburguerias presidenciais que eu já comi. Uma coisa legal é que o controle de qualidade é muito bom, tipo, todas as vezes que eu já pedi, eu já pedi várias vezes, nunca tava ruim, sempre tá bom assim, então tem pouca variação assim de qualidade. Outra coisa legal é que sempre que eu peço opções, opcionais assim, pra pôr bacon, pra pôr mais queijo, essas coisas, eles sempre acertam, nunca fazem errado. Pra não falar que é perfeito, a única coisa que eu não gosto tanto assim é que eu peço meu lanche mal passado e eles entregam, eu diria que tá o ponto, né, isso aqui pra mim tá o ponto, tem alguns que tão até bem passados aqui. Esse lanche não tem no cardápio, tá, eu que pedi pra adicionar três hambúrgueres, então esse aqui tem cinco. Mas os lanches normais do cardápio também são muito bons, pode pedir, você não vai se arrepender, é top demais. Pode crer? Falou, pessoal do Brasil!